O negócio não é comigo. Eu já tô cansada de ir lá pro padre e falar pra ele que eu sou uma mulher pura, que eu não tenho pecado. É, ele é o negócio de pura, não é pura, isso não é comigo. Eu acho até besteira o vigário tá com esse negócio de velha pura, que essa banda vai acabar. Onde é que vai arrumar tanta velha pura desse jeito? Vai humilhar a senhora falar com o padre mesmo, viu? Até logo. Doutor, eu estou notando que dia a dia a nossa banda está diminuindo. O que é que está acontecendo? Ninguém mais quer tocar na banda, seu padre. Como? A nossa banda, a nossa lira, a nossa corporação musical sempre foi o nosso orgulho. Todas as mulheres daqui, desta vila e de outras vilas, gostariam de tocar nesta banda. Eu sei, mas é só se o senhor fizer uma campanha de purificação, porque a pureza tá dura. Ainda tem muita gente boa por aí. Tem, tem gente boa. Mas boa que nem seu vigário quer, não tem, porque ele quer boa demais. Ai, que quer que eu fale mesmo? Rasgado, português, claro mesmo. Se o senhor não mudar o regime, vai acabar a banda mesmo. Onde é que eu vou buscar tanta velha virgem? Tá, eu vou pensar, eu vou pensar. Ah, é pra pensar mesmo. Seu padre, ah, seu padre, como está boa essa banda. E vai ficar muito melhor. Ah, seu padre, eu sou apaixonada por música. Aliás, toda a minha família. Eu tenho um irmão que é louco por trombone. E meu pai, seu padre, meu pai é roxo por baixo. É, eu conheço bem a família, grandes músicos. Ah, seu padre, eu ainda não hei de morrer sem entrar nessa banda. O que é que o senhor acha, hein, seu padre? Depois, conversamos. É, você está gritando gostoso no meio da rua. Uai, não é seu nome? Meu nome é Ananias. Tá bom, seu Ananias. Mas o que eu quero é tocar na banda. Ah, meu Deus. Mas eu já falei uma porção de vez pra senhora que o seu padre só aceita pra tocar na banda mulher que for pura, mulher sem pecado. Mas eu sou pura. Esse negócio é lá com o padre. Você vai lá, conversa com ele, conta seus pecados, confessa. Mas eu não tenho pecado. Mas pai, me conta que tem. Vai lá, confessa, conta os pecados. Se ele achar que a senhora pode tocar na banda, a senhora toca. Se achar que não pode, não toca. O negócio não é comigo. Eu já estou cansada de ir lá pro padre e falar pra ele que eu sou uma mulher pura, que eu não tenho pecado. Aí ele vai de pura, não é pura. Isso não é comigo. Eu acho até besteira o vigarho estar com esse negócio de velha pura que essa banda vai acabar. Onde é que vai arrumar tanta velha pura desses aí? Vai humilhar a senhora falar com o padre, viu? Até logo. Até logo. É de manhã, vou trabalhar.